Curupira, curupira, você é meu bem querer. Deixa eu botar direitinho aqui. Não reparem a matrícula, meus amores. Acabei de acordar e vou preparar meu banho. Vocês vão entender por que a câmera tá aí, por que eu tô... Deixa eu ligar essa luz. O que que acontece, queridos? Gente, eu aprendi, hoje é dia, de fazer uma limpeza dentro de casa. De tirar todos os babados de dentro de casa. E tem umas coisas que eu aprendi. E eu vou ensinar pra vocês, porque eu não sei qual é a sua fé, mas uma coisa eu te asseguro, mal não vai fazer, tá bom? Primeiro, se você não fizer porque você não acredita, faça porque deixa um cheiro delicioso na sua casa. Você gosta do cheirinho da mexerica? Da tangerina? O que que você faz? Se você chuva a tangerina, coloca ela aqui dentro e bota ela pra ferver. Depois que ela ferveu bastante, você deixa ela esfriar, coloca num balde. Agora eu posso levantar. Fica abaixo, eu sou uma mulher alta. Depois que ela esfriar, o que que você faz? Você coloca ela num balde pra passar pano na casa. Aí você passa o pano na casa. Atrás coisa boa, alegria, felicidade. Se você não acredita nisso, como eu acredito e tenho fé, porque eu acho que desde o momento, tudo que você faça com fé funciona do momento que você tenha fé, tá? Funciona? Se você não acredita, então você pensa o seguinte, que vai ficar com um cheirinho delicioso na sua casa, porque fica, amiga. Depois que você passa o pano na casa, fica. Não sei se vocês lembram, deixa eu mostrar pra vocês. Eu ganhei um buquê de flores e já está na hora, porque ela já está até com água, já estava com um cheirinho ruim, já está na hora de desovar ela. O que que eu vou fazer? Vou usar as pétalas. Vamos tomar um banho de rosas vermelhas hoje, queridas? Vamos tomar aquele banhozinho. Olha, que linda que ainda está. Mas, essa eu vou deixar. Ainda murcha, deixa ela aí. Ai, meu Deus do céu. Gente, ainda tem muita planta. Ai, ainda tem umas rosas que dá pra aproveitar ainda, tá vendo? Ah, mas eu vou aproveitar ela lavando esse corpo de sereia. Tá, querida? Porque tanto vai durar no máximo dois, três dias mesmo. Então, eu já vou aproveitar e já vou fazer um banhozinho de rosas. De vez em quando é bom, gente, pra abrir os caminhos. Diz que é bom também o banho de girassol. Nunca tomei, vou pesquisar, já me falaram. Então, eu vou no de rosa mesmo. Que aí, deixa, né? Alivia a alma, deixa a bolsa mais tranquila. Gente, é sempre bom se cuidar. É sempre bom se precaver. E, infelizmente, o olho grande é maldade do ser humano. A gente tem que ter uma proteção. A gente tem que ter uma limpeza. A gente tem que estar se cuidando. Eu não sei. Eu sou católica, tá, gente? Acredito muito em Deus. Só que eu fiz... Teve um período na minha vida aí... Não sei se vocês lembram... Que eu estava passando por muitas, muitas aprovações, muitas dificuldades, muita coisa estranha. Estava passando por muita coisa ruim. E vocês aí me orientaram a procurar uma pessoa que cuidasse da minha cabeça. Que cuidasse... Que me desse... Que desse esses banho. Tem uma amiga que eu chamo ela de pai de santo porque ela mexe muito com uma curva, tá? Ela gosta. Eu chamo ela de pai de santo, mas ela não é pai de santo. Aí eu chamei ela e perguntei pra ela, né? Se ela conhecia alguém de confiança. Que pudesse me dar um banho. Que pudesse jogar búzios pra mim. Aí eu fui nessa mãe de santo. Ela jogou carta e búzios pra mim, tá bom? Chegando lá na mãe de santo, ela falou pra mim um babado. Que... Era hora de jogar carta que ela não sabia quem era eu, tá? Ui! Eu vou levar uma louça pra janta de ontem, gente. E a gente vai chegar na casa. Ela me falou um babado que ficou muito marcado na minha cabeça. Ela sem saber quem era eu, porque ela não sabia. Já era uma senhora. Não é ligada à internet nessas coisas. Ela jogando a carta, ela falava pra mim coisas. Ela falava pra mim isso. Eu não entendo o seu jogo. Aí eu falava, como assim, senhora, você não entende o meu jogo? O seu jogo dá muito olho grande. Dá muita energia negativa. O que ela deu a entender é como se eu tivesse uma visibilidade grande. E isso atraía uma carga muito negativa pra mim. E eu só ouvi ela falar. Aí no fim das contas, ela decidiu, falou quais eram os meus orixás. Qual era o meu... Minhas pombas gelas. E a... Me falou tudo. E... Fez algumas premonições ao longo da vida que poderia acontecer. E uma... Ela falou que era pra mim correr. Olha. Ela falou pra mim assim. Você vai ser chamada pra ter uma exposição. Um trabalho com exposição muito alta. E não é pra você ir. Não é pra você ir. Ou seja, eu acredito que seja a fazenda que ela tava falando, né? Porque de resto, o que ela falou, tudo se averou. Tudo se averou. Tudo se averou. Aí passou o tempo. Ela tinha falado pra mim que eu não precisava e não era necessário eu me fazer de santo, tá? Mas que eu precisava ter uma proteção maior. Tem que fazer... É buri que fala, né? Aí eu falei. Ai, gente. Eu nunca fiz essas coisas. O que eu vou fazer? Vou me meter nisso? Mas a fé da gente é maior, né? Aí eu fui fazer o buri com ela. Vai fazer mais de um ano que eu fiz o buri. Amiga. Na hora dos banhos, na hora dos babados ali, foi tudo normal, sabe? Eu senti como se tivesse... Sabe quando você tem a impressão que você não tá no seu corpo? Que tá te limpando. Que você sente aquela sensação de leveza. Foi muito gostoso. Uma parte que eu achei muito traumatizante pra mim, que eu fechei o olho, que eu não quis abrir. Que aquilo me deixou com o coração a míngua. Porque eu fechei o olho pra não ver. E ela falou, você não tem que ter pena. Eu falei, então vou fechar o olho, porque senão eu vou ter pena. Foi na hora da matança. Que matou, acho que foi um pombo, uma galinha. Algumas coisas assim. E eu sei que eu acho que o pombo... Eu não tenho certeza, não posso te dizer que eu tava de olho fechado. Eu estava na esteira, com todo aquele monte de fruta já na minha frente, com as velas, todos os babadinhos. E eu só senti um líquido quente na minha cabeça escorrer pelo meu rosto. E eu tenho quase certeza que era o sangue do pombo aquilo. Meu coração doeu. Então, dali, eu já saí com a certeza e a convicção que eu não iria mais fazer buri. Que não é pra mim. Respeito. Quero continuar frequentando a casa, fazer os banhos que me ensina. Mas eu não vou fazer mais buri. Mas eu também não posso ser egoísta e mentirosa em dizer pra você que isso abriu os meus caminhos. Que isso me livrou de muito mal. Deus na frente sempre, tá gente? Pelo amor de Deus. Eu sou católica. Acredito em Deus. Frequento todos os tipos de religião. Eu tenho mania de dizer que ali no chão acendo uma vela pra minha fombagina. Ali em cima eu acendo uma vela pro meu anjo da guapa. E na porta eu acendo uma vela pra Nossa Senhora da Aparecida. Eu frequento todas as religiões. Mas buri é uma coisa que eu não faço mais. Não pretendo fazer mais. Por mais que eu possa ter aberto meus caminhos, tá? Porque abriu. Mas banho, por exemplo. Uma coisa que eu achei muito interessante. Não vou dar lá meus bois. Uma pessoa que trabalha com isso também. Mãe de santo. Que não é a mesma que fez o buri em mim. Falou pra mim assim. Luísa, tem alguma coisa em você, encostada em você? Eu falei, como assim? Tem alguma coisa encostada em mim? Enchocou. Eu tô tá na rada. Em nome de Jesus. Tá arrependido. Não tem nada. Ela falou assim, não. Você é muito jovem pra estar se vestindo. Pra estar do jeito que tá. Você tá velha. Tem uma velha com você. Você tá velha. Aí ela falou, eu tô te mandando um e-mail aí. Com todos os nomes dos banhos dos trens que você vai tomar. Eu já comprei. Já tomei os banhos. Amiga, tava com aquele negócio lá, medicado. Como eu tô medicado agora. Mas eu senti um alívio muito grande. Sabe quando você tem a impressão que você toma aquele banho e se te dá vontade de gritar, de sair correndo? Essa era a sensação que eu tive depois de ter tomado aquele banho. Aí falei com os meninos. Ai, gente, vamos fazer o cabelo? E eles falaram, vamos fazer uma mudança radical. Eu imaginei que eles fossem cortar o meu cabelo. Que fossem fazer um outro cabelo diferente. Que fossem puxar umas mechas. E olha como é que eu destino eles. Me deixaram ruivar. Vermelha, ó. Com o meu cabelo. E sabe quando você se identifica com isso? Eu já senti que ali já tinha mudado muita coisa. Até a minha maneira de vestir, eu me mudei. Eu mudei. Eu tava muito senhora, gente. Eu sou uma nifetinha. Ó, eu sou uma menininha. Tava muito senhora. Aí eu mudei. E agora Luísa Marilá que eu ia ser um canga louca, né? Não, eu comecei... Eu não sei. Eu acho que eu comecei a me vestir mais aparecente. Com mais decote. Sempre, né? Chique. Porque eu não gosto de ser vulgar. Já não basta o meu modo de ser. Porque eu falo verba as merda, né? E eu mudei meu jeito de me vestir. Mudei meu jeito de comportar. Sabe quando você sente que parece que muda? Aciona um gatilho ali. Amiga, tá chovendo, bofe. Eu escolho o que eu quero. Eles estão vindo aos meus pés. Mas nem isso. Os caminhos se abriram, sabe? Sabe quando você tem a sensação que as coisas estão começando a fluir? Amigo, eu não aguento mais dar murro em ponto de faca. Juro, eu não aguento mais. Minha vida é só dever cartão. Mas se não for isso... Se não for isso, a gente passa fome, não é verdade? Agora, uma coisa é certa. Quando você vai pra igreja e você deixa seu dízimo, você tá fazendo um bem, tá? Só que eu não vou pra igreja e não deixo dízimo pra ninguém. A minha forma de dar dízimo, de contribuir com o mundo, com o universo, é fazendo o bem. Monique, fica puta comigo. Porque a Monique sabe que eu tô devendo a alma. Deus me perdoe a alma, não. Porque eu tô cheia de conta. Mas eu não consigo olhar pra... Tem três travestis que eu tenho certeza absoluta. Três, tá? Que passam apertos. Que passam muito apertos. Então, eu tô... Sempre que posso, tô comprando cesta básica. Esse mês, por exemplo, eu fui lá. Comprei as cestas básicas. Eu nem fui levar. Pedi a Monique pra levar pra elas. A Monique foi, eu vou assistir a básica pra elas. Eu tenho certeza que tava precisando. Eu acho que isso abre os nossos caminhos. A gente tem que fazer as coisas com o coração e pelo próximo, tá? Olha pro seu lado aí, vê se tem alguém precisando de uma ajuda. Às vezes, o pouco que você tem pode ajudar. Eu tenho muito cuidado na hora de fazer uma coisa dessa, de não humilhar, de não constranger. Porque eu já passei muita necessidade. Eu já passei muita fome de pessoas virem trazer coisa vencida. Porque tinha na geladeira pra mim fazer foto, assim, ó. Pra mostrar que tava me dando coisa vencida que tinha na geladeira da pessoa. E mesmo assim, eu comia e agradecia. Porque eu já passei muita necessidade. Então, eu tenho esse zelo de não fazer isso. Falei, ah, amigo, eu comprei umas cestas básicas aqui. Sobrou. Você quer? Você tá precisando? Ah, eu quero. Não, tá. Vou mandar a fulana levar. É assim que eu faço. E acabou ali o assunto. Aí, tem umas que já postaram. Eu falei, se você postar, eu não vou te dar mais. Por quê? Porque depois começa muita gente a pedir. Gente, eu não tenho de onde tirar. Eu ajudo quando eu posso e quando dá. Às vezes, mesmo, eu nem podia. Mas eu sabia que essas pessoas estavam muito necessitadas mais que eu. Então, eu fui lá e peguei e comprei. A Monique ficou louca comigo. Monique que me controla muito. Eu sou muito grata a ela por isso, tá? E essa semana também tem uma moça que eu conheço. Eu sei que ela é dependente de química. Não deixa faltar comida pro filho. Não deixa faltar nada pro filho. Então, fica comprando as coisas de picado. Porque é onde a minha tia trabalha. E sempre que eu posso também, eu ajudo ela. Eu sei que ela não vende as coisas que eu dou. Eu sei que ela usa com tudo, né? Usa, me agradece muito. E eu tenho que comprar uma cesta básica pra ela essa semana. Meu co, não vou nem falar isso pra Monique. Senão a Monique vai me bater. Mas eu acho que isso... Amiga, toda vez que eu faço o bem para alguém, toda vez... Eu não faço nunca desejando nada em troca. Eu acho que toda vez que eu faço uma coisa dessa... Ó, hoje, vou lavar minha casa, vou varrer, vou passar pano com esse mexerica, com o caldinho da mexerica. Vou tomar meus banhos de rosa. Vou lá no mercado, vou entrar no crédito de novo. Meu Edinho, um dia nós paga. E vou comprar cesta básica dela. Vou, vou. Ontem eu passei, eu vi ela bem mais magra do que eu estou acostumado a ver. Deve estar se colocando horrores. Ó o cheiro de rosa. Ó, que delícia. Que incendia a casa toda. Aí depois eu jogo no balde, só jogo um perfuminho por cima e lavo. Pronto. Ela está pronta pra atacar, meu amor. Eles sentem o cheiro dela de longe. Igual cachorrancinho. Então eu acho que às vezes quando você está passando por certas coisas na sua vida, você tem que olhar pro lado que você vai ver que tem gente piores do que você. E tenta fazer alguma coisa pra essas pessoas que estão piores que você, porque você pode, consegue fazer. Você vai ver que faz toda a diferença, mas não tem que fazer esperando nada em troca. Porque quando a gente faz as coisas pros outros esperando alguma coisa em troca, a gente sempre se desilude. Nunca dá certo. Tem que ser com coração e faz. Fiz, acabou, não espera gratidão, não espera nada ali das pessoas. Porque quando a gente espera, faz alguma coisa esperando algo de alguém, nunca dá certo, dá sempre errado. Então faça com coração. Queria que você estivesse aqui pra sentir, ó, o cheiro dessas rosas. Mas que o axé chegue aí, ó, até você. E essa energia maravilhosa que está aqui, ó, dentro da minha cozinha, agora chega até você, porque eu estou sentindo ela aqui. E é isso. Axé, que Deus ilumine nossos caminhos, proteja nossa vida. E só coisas boas pra nós, né? Só coisas boas pra nós. Agora bora, porque rapazura é doce, mas é dura. Então vamos limpar a casa, vamos passar planinho. Depois que a minha casa tiver um brinco, aí é hora de cuidar desse corpo, dessa áurea, dessa energia. Fiquem bem. Axé pra vocês.